Ouve, ouve a voz do bom pastor Minha saudação cristã a todos nossos ouvintes É com muito prazer que nós estamos, pela graça de Deus Que Ele tem nos concedido de mais uma vez Entrar no seu lar com o programa para vos falar acerca da Sagrada Escritura E vos mostrar um pouco mais de luz Essa luz preciosa que Deus tem nos enviado nesta última era Para nos tirar da confusão religiosa e nos trazer para dentro das Escrituras Nós vamos, nesta programação, tomar como base a Escritura que se encontra no livro de São Marcos No capítulo 1º de São Marcos, versículo 6 até o versículo 8 Mas, enquanto nossos ouvintes procuram essa Escritura Nós iremos ouvir um hino Tentei achar pra minha vida um só motivo Um bom amigo que eu pudesse confiar Mas o caminho que escolhi era deserto Sem ter por perto um alguém pra me ajudar Somente a solidão ficou por companheira Sentei-me à beira do caminho Pus-me a perguntar Pra que viver se para a vida Não tem mais razão Assim pensando Decidi então A minha vida terminar Mas foi aí que alguém lidou com voz de amor A tua vida tem valor Custou a minha lá na cruz Saibas que foi por tua causa que sofri Pra que viver se eu morri E trabalhei Era Jesus São Marcos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 8 A Escritura nos diz assim E João andava vestido de pelos de camelo E com um cinto de couro em redor de seus lombos E comia gafanhotos e mel silvestre E pregava dizendo Após mim vem aquele que é mais forte do que eu Ao qual não sou digno de abaixando-me desatar A correia das suas alpacas Eu em verdade tenho vos batizado com água Ele porém vos batizará com o Espírito Santo Deus Acrescente as bênçãos A sua palavra que foi lida Nós vamos nesta programação falar Se eu fosse dar um título a essa pequena meditação Seria a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo Ou seja, a verdadeira evidência De que uma pessoa tem o batismo com o Espírito Santo Nós sabemos que a nossa vida cristã Ela é uma caminhada E no livro de Oséias, capítulo 6 No versículo 3 A escritura nos diz Conheceis a Deus E prossegais em conhecê-lo Nós sabemos, amados ouvintes Que Deus nos salva Através de três etapas Nós temos três passos Passos principais Que uma pessoa deve dar Para ser salvo O pecador, ele primeiramente Tem que se arrepender E ser batizado Esse é o primeiro passo O segundo passo E esse primeiro passo O ser batizado É chamado de justificação Porque a pessoa Ao ser batizada corretamente Ela é a justificada Da velha vida Nos pecados passados Ela é lavada Ela é purificada Mas o segundo passo Que vem É a santificação A pessoa deve então Caminhar Em busca Da santificação E depois que ela é Santificada Então Ela vai receber Ela vai buscar A terceira E última E principal Etapa Da salvação Que é O batismo Com o Espírito Santo Sem o batismo Uma pessoa Não tem como se salvar Ela deve ser batizada É claro que deve ser batizada Corretamente Conforme as escrituras Porque no livro Efésios No capítulo 2 A Bíblia nos diz Que a família de Deus Ela está edificada Sobre o fundamento Dos apóstolos Dos profetas Temos que ser batizado Conforme os apóstolos ensinaram E a maneira do batismo Que eles ensinaram Todos nós sabemos Em nome do Senhor Jesus Cristo Cumprindo A escritura de São Mateus Capítulo 28 19 Onde ele diz Para que nós fôssemos batizados Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo E o nome é Senhor Jesus Cristo Então O primeiro passo É o batismo Correto Pelas escrituras Sem o batismo Não há salvação Mas também Só o batismo Não salva o homem Isso é muito importante Só o batismo Não o salva Mas sem o batismo Também não o salva Nós temos que ser batizado E fazer como os réis Diz Prosseguir Conhecendo a Deus O salmista Ele nos diz Que a vereda do justo Ela é como a luz da aurora Que vai brilhando Brilhando Até ser dia Perfeito Veja só Vai brilhando Brilhando Até ser dia perfeito Quer dizer É uma caminhada É um processo Que deve-se ter Após A justificação Do batismo Então a pessoa Caminha em busca Da santificação O que é a santificação? É quando você vai Se limpar Da natureza Que te fazia pecar Porque o batismo Ele só perdoa o passado Mas você ainda continua Com aquela natureza Errada Você tem que ir em busca Então Se aprofundar em Deus Em oração Em jejum Na leitura da palavra E você vai se alimentando De Deus E você vai matando Aquela velha natureza E quando você mata A velha natureza Então Você está santificado E aí então Você pode pedir a Deus O batismo Com o Espírito Santo E ele vai então Lidar E o que é o batismo Com o Espírito Santo? O batismo Com o Espírito Santo É o próprio Deus Vindo morar Dentro de você Porque o homem Ele é um trono Nós somos um trono Onde há dois poderes Duas forças Que lutam Por entrar ali Que desejam Habitar dentro do homem Esses dois poderes É Deus e o diabo O diabo Por sua vez Quando ele habita No trono Coração do homem Ele leva esse homem A indícia Ao pecado A destruição Mas quando Deus habita Ele leva Para uma vida Consagrada a Deus Agora para Deus Habitar mesmo Sentar no trono Do coração Você primeiramente Precisa Se santificar Porque Deus É santo E a Bíblia diz Importa que os adoradores O adorem Espírito De verdade São João 4, 24 Deus é santo A Bíblia diz Que para ser de santo Como o vosso Pai Que está no céu É santo Não há como Deus Habitar Numa vida imunda Que vive No pecado Eu posso Vos mostrar No lado natural Para que nós possamos Entender melhor Que eu estou tentando Vos explicar Que a vida cristã O processo Os passos A seguir Para uma vida Em Deus É como O processo De mandar Uma carta Quando você Vai mandar uma carta Para um amigo seu Um parente seu A primeira coisa Que você faz É pegar a caneta E um papel E escrever a carta Ao escrever a carta É como No lado espiritual É quando nós Então Tomamos A decisão De servir a Deus E somos Justificados Através do batismo O segundo passo Para a carta É colocar a carta Dentro do envelope E escrever nela O endereço O destino Que você quer enviar Isso simboliza No espiritual A santificação Que é esse segundo passo Agora De nada adianta Você pegar a carta Escrever o endereço Colocar dentro do envelope Ou seja Escrever a carta Depois colocar dentro do envelope Escrever o endereço E pegar aquela carta E pôr em uma gaveta Você engavetando ela Ela nunca chegará no destino Muito embora Ela esteja Corretamente escrita E o endereço certo Mas se você não levar Até o correio Ela não chegará Ao destino Isso prova Que não adianta Nós sermos Justificados E santificados Se nós não formos Selados Com o batismo Do Espírito Santo Nós não chegaremos A glória Se a carta Não for levada Até o carteiro E o carteiro Não selar ela Ela não chega Ao destino Então o selo Da carta Ele simboliza O selo Do Espírito Santo Em nossas vidas Nós podemos ver Que Judas Iscariotes Ele teve O processo De um cristão Mas não foi Até o final Ele foi justificado Através do batismo E ele caminhou Até o período Da santificação Só que Faltou pra ele A terceira E principal etapa Que era o batismo Com o Espírito Santo E por isso Judas se perdeu Sem o batismo Com o Espírito Santo Todo o restante Está perdido Judas não foi Até o cenário Para ser revestido Do Espírito Santo Quando uma pessoa Não recebeu ainda O Espírito Santo Ela está sujeita A voltar ao velho pecado Ela está sujeita A ser enganado Por Satanás Mas quando uma pessoa Recebeu O batismo Com o Espírito Santo Então Disse Paulo Ela está selada Glórias a Deus Por isso Até o dia Da redenção Isto é maravilhoso Ela está selada No livro De 2 Coríntios Capítulo 1 No versículo 22 Nossos ouvintes Poderiam tomar Uma caneta E anotar Todas as escrituras Para que você confira Depois com a sua Bíblia Primeiro Coríntios Capítulo Ou seja Segundo Coríntios Capítulo 1 Versículo 22 A escritura Diz assim O qual também Vos selou E deu O penhor Do Espírito Santo Do Espírito Em vossos corações Então vejam O qual também Vos selou Esse é o selo Que eu disse Você foi então Justificado Pelo batismo Nas águas Em nome do Senhor Jesus Cristo Você caminhou Em busca Você se santificou Então você busca Esse selo E Deus nos sela E esse selo É o próprio Deus Morando dentro de nós Quando Jesus Vim buscar Ele buscará Um sinal No povo Só subirá No arrebatamento Aqueles que tem o sinal Que sinal é esse Carteirinha de membro Uma determinada religião O sinal é você ler a Bíblia Tantas quantas vezes puder O sinal é você Não matar Não roubar Não adulterar Não Isso não é o sinal Não matar Não roubar Não adulterar Isso faz parte do sinal Mas o sinal Ele vai mais além O sinal É o batismo O Espírito Santo Só Deus reconhecerá Esses que tem o selo No livro de Efésios Capítulo 1 No versículo 13 Ouvinte encontrará O apóstolo Paulo Dizendo assim Em quem também Vós estáis Depois que ouviste A palavra Da verdade Veja O evangelho Da vossa salvação E tendo nele Também crido Fostes selados Isso é profundo Para ser selado Primeiramente Tem que ter visto Ouvido o evangelho Da vossa salvação E tendo nele Crido Crido Agora a prova De que crer É se está obedecendo Se você diz ali Ou você diz Para um amigo seu Ali em tal lugar Embaixo de tal árvore E há uma panela De dinheiro E o seu amigo Diz Eu creio Que o senhor Está falando É verdade Agora se ele nunca Pegar uma picareta Um enxadão E ir lá cavar É porque ele não creu Agora se ele creu Ele vai lá cavar Se você crer na palavra Você vai lutar Para viver ela Então veja Para ter esse selo Tem que primeiro Depois de ouvir A palavra da verdade O evangelho Da salvação E tendo nele Crido Fostes Selados Com o Espírito Da promessa Isto é maravilhoso Agora como que alguém diz Eu tenho o Espírito Santo E nega o batismo Em nome do Senhor Jesus Paulo diz Ou seja Pedro diz Arrependei-lhes Cada um de vós Seja batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo E recebereis É depois E recebereis O dom do Espírito Santo Agora alguém diz Ah mas eu penso Olha o que você pensa Não importa Para mim importa O que a Bíblia pensa O que a Bíblia diz No livro de Tiago No capítulo 4 Em versículo 4 A Bíblia diz Que aquele que se torna Amigo do mundo Ele é então Inimigo de Deus E no versículo 5 diz Ou cuidais vós Quem vão Diz a escritura O Espírito Que em nós habita Tem ciúmes Veja Ou cuidais vós Que em vão Diz a escritura Que o Espírito Que em vós habita Que em nós habita Tem ciúmes Então o Espírito de Deus Que habita no homem Tem ciúmes E se o Espírito de Deus Habita em nós Ele não permitirá Nós vivemos em pecado Um homem que tem Ciúme da sua esposa Não quero dizer para vocês Que está certo ter ciúme Porque tem ciúme diabólico Aquele ciúme Que vive desconfiando Não confia Na sua companheira Não confia Em seu companheiro Isso é um ciúme diabólico Isso é um ciúme Que vem trazer Problema no seu casamento Agora tem aquele ciúme Correto Você tem ciúme Do seu carro Você não gosta Não gosta que as pessoas Fiquem se encostando nele É um ciúme bom E também nós temos ciúme Onde a pessoa tem ciúme Não quer que seu marido Ande por aí Com más companhias E assim por diante E se Deus habita em nós Ele tem ciúme também Ele não quer que nós ande Flertando com o mundo Com o pecado Em más companhias Ele tem ciúme de nós Então se você tem o Espírito Santo Você não anda Dessa maneira com o mundo Porque se Deus está em você Ele tem ciúme Ele não permite você andar Submetido ao pecado Nós vamos encontrar também A escritura No livro de São Marcos Capítulo 1 No versículo 8 De São Marcos Diz assim E em verdade tenho-vos batizado Essa foi a escritura Que nós lemos antes Que com água Tenho-vos batizado com água Ele porém vos batizará Com o Espírito Santo A promessa São João 3 Verso 6 Diz O que é nascido da carne É carne E o que é nascido do Espírito É Espírito Em 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 19 Diz Não extingais o Espírito Quer dizer Se você tem o Espírito Santo Cuide para que você Não expulse ele E o que expulsa O Espírito do homem É o pecado Em Coríntios 1 Coríntios Capítulo 3 No versículo 16 E o versículo 17 Nós encontramos A escritura Dizendo assim Não sabeis vós Que sois O templo de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Se alguém Destruir o templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus Que sois vós É santo Então nós somos O templo de Deus E se Deus habita em nós Esse templo É santo Esse templo então Não tem pecado Então Uma das evidências De ter o Espírito Santo É uma vida Correta com Deus É uma vida Separada do mundo Separada do pecado Separada da aparência Do mal Você vai encontrar Também no livro De São Lucas Capítulo 24 Versículo 49 A escritura nos diz Eis que sobre vós Envio A promessa De meu Pai Ficai porém Na cidade De Jerusalém Até que do alto Sejais Revestidos de poder Cheios do Espírito Santo Porque o Espírito Santo Traz poder Para o homem Não tem como o homem Vencer o pecado Sem o Espírito Santo Vencer As ofertas De Satanás Em São João Capítulo 14 No versículo 26 Você encontrará A escritura Dizendo Mas aquele Consolador O Espírito Santo Que o Pai Enviará Em meu nome Esse vos ensinará Todas as coisas E vos fará Lembrar De tudo Quanto vos tenho Dito Graças a Deus O Espírito Santo Que Deus enviaria Aos discípulos Esse vos Faria com que eles Lembrassem De toda a verdade E Conduziria eles Da verdade Então Quando o apóstolo Pedro Após ter recebido O Espírito Santo Ali no cenário Ele desceu Falando em línguas Profetizando Dançando no Espírito E aquela multidão Chegou e disse Para eles Que faremos Varões irmãos Ele disse Arrependei-se Cada um de vós Seja batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo Ele estava falando Algo Por revelação Porque Em São Mateus Capítulo 28 No seu versículo 19 Jesus disse Ide por todo mundo Fazem de si Batizando-as Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Ali foi uma ordem Que Jesus deu A seus discípulos Mas os irmãos Vocês encontrarão Que ali Somente Foi uma ordem Mas ali Não estava sendo Cumprido Nenhum ato Batismal Simplesmente Jesus ordenou E disse Ide e faze discípulos Batizando-os Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Mas também Por trás Dessa ordem Havia uma outra ordem Que Jesus disse Isso está em São Lucas No capítulo 49 Diz E eis que sobre vós Envio a promessa De meu Pai Ficai porém Na cidade de Jerusalém Até que Do alto Sejais revestido Do poder Antes deles Saírem pregando Batizando o povo Eles deveriam Ficar em Jerusalém Até que do alto Eles fossem Cheios de poder E São João 14 26 Diz que Quando esse poder Viesse Esse Espírito Santo Viesse Ele Conduziria eles Ele faria eles Lembrar de toda a verdade Quem sabe Pedro E os demais apóstolos Quando Jesus disse Vão e batizem Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Eles não entenderam O que Jesus quis dizer Com aquilo Mas eles obedeceram A ordem de Jesus Eles foram Em Jerusalém E esperaram Aquele poder Que viria sobre eles E eles sabiam Que havia essa promessa Que quando o poder Viesse O Espírito Santo O Espírito Santo Viesse Esse Espírito Guiaria eles Em toda a verdade E quando o Espírito Santo Veio sobre eles Então foram-lhe aberto O entendimento E a revelação Desceu E eles então Lembraram De tudo Que Jesus tinha dito E eles entenderam Que Pai Pírito do Espírito Santo Jesus estava pedindo O nome do Pai E o nome era Senhor Jesus Cristo Por isso que Quando eles chegaram E o povo disse Que faremos Barões e irmãos Eles disseram Arrependei-vos E cada um de vós Seja batizado Em nome do Senhor Jesus Cristo Porque eles Tiveram a revelação Que esse era o nome Que Jesus pediu Em São Mateus Capítulo 28 Versículo 19 Também no livro De Romanos Capítulo 11 No versículo 29 A Bíblia diz Porque Dons Os dons e a vocação De Deus São dados Sem arrependimento Há muitas pessoas Que pensam Muitas igrejas Que ensinam Que a evidência De ter o Espírito Santo Eles dizem Que é falar em línguas Falou em línguas Estranhas Eles dizem Que recebeu O Espírito Santo Eles até ensinam Ao povo Como falar em línguas E quando aquela pessoa Se esforça E fala em línguas Eles dizem Então Ela recebeu O Espírito Santo Nunca Nunca Nas escrituras Falar em línguas Diz que é uma evidência De ter o Espírito Santo Alguém que recebe O Espírito Santo Pode falar em línguas Agora alguém Que não tem o Espírito Santo Também pode falar em línguas Porque línguas Dom de línguas São um dos nove dons É um dom de Deus E esse dom Vem sobre qualquer pessoa Veja que Romanos 11 29 Diz que os dons E vocações São dados Sem arrependimento Não é necessário A pessoa se arrepender Dos pecados Para ter dom Dom é um presente Vem até os rebeldes Diz a Bíblia Que os dons Vem até os rebeldes Isso é escriturístico Agora alguém diz Não Eu falei em línguas Estranho Eu tenho o Espírito Santo E tem pessoas Você que me ouve Nesse momento É testemunha disso Há pessoas Em determinadas religiões Que vivem pecado Que na igreja Fala em língua Que na igreja Salta para cima Fala em língua Profetiza E lá fora Viva uma vida De mentira Uma vida De adultério Uma vida Comprometida Com o pecado Como que o Espírito Santo Esse Santo Espírito Pode habitar Uma vida Comprometida Com o pecado Não O Espírito Que em vós habita Tem ciúmes Diz a Bíblia Deus habita Em um homem Santo Deus não é Uma força negra Meu ouvinte Que recebe Qualquer imundícia Que é jogada ali Deus é Santo Então A evidência De ter o Espírito Santo Não é falar em línguas Não estou dizendo Com isso Que eu não creio em línguas Eu creio É um dom de Deus E eu creio Que é verdadeiro É um dom correto de Deus Mas não é a prova De ter o Espírito Santo A prova de ter o Espírito Santo É viver Toda a palavra de Deus É dizer amém A toda a Escritura Como alguém pode dizer Eu tenho o Espírito Santo E viver Negando as Escrituras Negando o batismo Bíblico e apostólico Negando a Santa Ceia Bíblica Como que alguém pode dizer Que tem o Espírito Santo E diz que não é necessário Que se cumpra o lava-pés Na igreja Como que alguém Que pode dizer Que tem o Espírito Santo Mulheres Dizer que tem o Espírito Santo E viver toda pintada Como Jezabéis Como alguém pode dizer Que tem o Espírito Santo Mulheres viver vestida De homens pelas ruas Oh, isso é duro É duro Mas é a verdade Eu não tenho compromisso Eu não sou responsável Melhor dizendo Por essas coisas Na Bíblia Mas eu sou responsável Diante de Deus De vos dizer Essa verdade Você diz Ah, mas eu falei língua Eu orei Os enfermos foram curados Eu tenho o Espírito Santo Então tome para você São Mateus capítulo 7 Versículo 22 e 23 Muitos me dirão naquele dia Eles tinham simplesmente Dons de Deus Mas não tinham O doador Por isso Se você deseja ser salvo Meu ouvinte Busque o batismo Com o Espírito Santo E saiba Que a evidência De você ter o Espírito Santo É se você vive Toda a palavra É se você luta Por toda ela É se você diz amém A ela Mas falar em línguas Profetizar Seja qual for o dom Isso não é evidência De ter o Espírito Santo Não Isso é simplesmente Um dom de Deus Mas a prova De ter o Espírito Santo É viver Toda a palavra de Deus Que Deus vos ajude Que Deus vos revele Essas verdades Em seus corações E lembre-se Deus é Santo Deus habita Numa vida santa Deus não habita Numa vida cheia de pecado E você sabe Você é testemunha Do que você está ouvindo Você conhece pessoas Que falam em línguas E vivem pecando Adulterando Fazendo tudo que não presta Fala em línguas da igreja Depois desvia E vai para o mundo Mas a Bíblia diz Que aquele que é selado Com o Espírito Santo É até o dia da redenção Não Um ou dois dias da igreja Depois volta Para a lama Para o pecado Que Deus te abençoe Que Deus acrescente Essas verdades Em seus corações Se eu falo isso Se eu prego dessa maneira Não é porque eu não vos amo É porque eu amo As vossas almas E quero livrar vocês Da perdição Que Deus vos abençoe Em nome do Senhor Jesus Que Deus vos abençoe Que Deus vos abençoe E herá Que Deus torne le a Que Deus te abençoe Em nome do Senhor